Senhoras e senhores, meu boa tarde. Daremos início, nesse momento, à audiência pública referente ao relatório da gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2016. Antes de mais nada, quero dar uma boa tarde a todas as assistências presentes e ao nosso internauta que está em casa, nos assistindo. Quero aqui resistir à presença do senhor secretário Krebs, secretário de Governo e Fazenda, nosso senhor ex-vereador, seja bem-vindo, Lohan, subsecretário de Fazenda, senhora Talita, secretária especial de Receita, senhor Jefferson, controlador geral, senhor Rosenildo, subsecretário central, controlador geral. Agradecer à presença do senhor Marcos, presidente das FAB. Quero também agradecer aqui e resistir à presença do vereador Dida, mais conhecido como Dida, nosso Adiel. E o nosso ilustre, Niltinho de Beloca, Nilton César. Continuando. Ah, desculpa, vereadora, não tinha visto a senhora. Perdão. Resultar à presença da vereadora Joyce, seja bem-vinda. Continuando com o trabalho. Sim, dona Grade, muito bem, chegou aqui agora. Resultar à presença da vereadora Grades, seja bem-vinda. Dando continuado com o nosso trabalho, já registrada a presença dos vereadores, gostaria também de registrar a presença dos senhores representantes, representantes especial dos prefeitos que estão aqui nesse momento, que já foi mencionado o nome de cada um. Faltou alguém? Não, né? Chegou mais alguém? Também não, né? Então, gostaria de agradecer a presença da assistência, nesse momento, mais uma vez, todos os que estão aqui presentes, como que estão em casa nos assistindo. Assim sendo, vale destacar que a audiência pública, ela ocorre em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar, de número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, concomitantemente com o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal. Assim sendo, senhores e senhoras, eu vou solicitar ao vereador Newton César para a leitura do relatório apresentado nesta Casa Legislativa, assinado pelo senhor Kreber, né? O relatório, senhor? Jefferson. Faça a sua irmã, o vereador, por favor. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta Casa. É um prazer enorme ter representante do Executivo aqui na Câmara Municipal de Armação dos Buzes, para que possamos dar a transparência dos trabalhos na nossa cidade, a corrida da nossa cidade. Então, vou fazer a leitura aqui do relatório. Armação dos Buzes, 23 de fevereiro de 2017. Audiência Pública, terceiro quadrimestre de 2016. Em cumprimento ao inciso 4º, artigo 9º da Lei Complementar, número 111, barra 00, contra inciso 1º do artigo 166 da Constituição Federal, apresentamos o presente relatório de avaliação da gestão referente ao terceiro quadrimestre de 2016. Da receita. A receita, arrecadada até o terceiro quadrimestre de 2016, importou em R$ 183.269.119,10, sendo esta proveniente das receitas correntes de R$ 182.276.619,10, e capital de R$ 292.500,00 das receitas de capital. Para avaliar o comportamento da receita acumulada neste terceiro quadrimestre de 2016, foi realizado um comparativo entre a receita estimada e a receita arrecadada neste mesmo período. Para melhor evidenciação, apresentamos o quadro comparativo a seguir. Comparativo da receita prevista arrecadada, versus arrecadada, até o terceiro quadrimestre de 2016. Descrição. Receitas correntes. R$ 212.870.132,46. Receita prevista, e a receita arrecadada, R$ 182.976.619,10. Receitas correntes tributárias, R$ 40.164.051,30. Receita prevista, e agora a receita arrecadada, R$ 9.860.647,50. Patrimonial, receita prevista, R$ 2.059.038,80. Receita arrecadada, R$ 6.888.584,20. Serviços. Receita prevista, R$ 612.580,70. Receita arrecadada, R$ 510.758,30. Transferências correntes. Receita prevista, R$ 165.959.766,52. Receita arrecadada, R$ 122.677.938,64. Outras correntes, receita prevista, R$ 9.455.595,20. Receita arrecadada, R$ 10.424.369,30. Deduções de forma do Fundeb, receita prevista, R$ 11.424.796,30. Receita arrecadada, R$ 10.392.397,14. Receita de capital, receita arrecadada, receita arrecadada, R$ 292.500,00. Transferências de capital, zero, a receita prevista, e receita arrecadada, R$ 292.500,00. O total da receita prevista, R$ 212.870.132,46,00. Receita arrecadada, R$ 183.269.119,10. Nossa, que tanto número. Vamos lá, da despesa, está aqui, R$ 1,00, até o terceiro trimestre, 2016. Itens da despesa, pessoal e encargos sociais, dotação atualizada, R$ 99.865.719,40. Empenhadas, R$ 94.171.581,10. Liquidadas, R$ 93.339.331,50. Gente, está boa a leitura? É assim mesmo que isso faz? Então, está bom. A primeira vez, a gente nunca esquece, né? Vamos lá. Itens da despesa, juros e encargos da dívida, dotação atualizada, R$ 291.000,00. Empenhadas, R$ 70.799,50. Liquidadas, R$ 29.049,70. Outras despesas correntes, da dotação atualizada, R$ 91.115.929,10. Empenhadas, R$ 61.032.558,10. Liquidadas, R$ 55.526.168,70. Investimentos, Dotação atualizada, R$ 35.721.171,50. Empenhadas, R$ 11.220.443,60. Liquidadas, R$ 400... Opa! Ficou tudo junto aqui. R$ 4.450.513,00. É isso? Amortização da dívida, dotação atualizada, R$ 3.274.798,10. Empenhadas, R$ 2.907.205,40. Liquidadas, R$ 1.414.062,70. Reserva de contingente, Dotação atualizada, R$ 3.245.460,00. Empenhadas, R$ 0,00. Liquidadas, R$ 0,00. Total de dotação atualizada, R$ 233.514,00, R$ 514.078,10. Empenhadas, R$ 169.402.587,70. Liquidadas, R$ 154.759.125,60. Para o terceiro quadrimestre de 2016, a dotação atualizada no momento, de R$ 240.082.078,10, e empenhadas de R$ 175.893.849,40, perfazendo uma economia de R$ 64.188.228,70, verificada em relação às receitas arrecadadas no terceiro quadrimestre de 2016, assegurando o equilíbrio de execução orçamentária e financeira. Vale ressaltar que os valores apresentados nesta audiência pública se referem a valores empenhados, uma vez que o sistema do Tribunal de Contas, SIGFIGS, se utiliza das despesas empenhadas para extrair os índices de gestão. Limites constitucionais. Gastos com pessoal. O percentual com gasto com pessoal do Poder Executivo, no período do terceiro quadrimestre de 2016, foi de 51,50% da receita corrente líquida apurada. Gastos com saúde. As despesas empenhadas com ações de saúde no terceiro quadrimestre de 2016, totalizam 23,14% das receitas resultantes de impostos, sendo o mínimo de 15% de aplicações em ações e serviços públicos de saúde. Gastos com o ensino. As despesas empenhadas com ações de educação no terceiro quadrimestre de 2016, totalizam 26,3% das receitas resultantes de impostos, sendo no mínimo de 25% de aplicações na manutenção e desenvolvimento de ensino. Sendo assim, esta é a apresentação de audiência pública prevista no artigo 9º, inciso 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos termos da Lei nº 1199-2016, LOA 2016. Jefferson Teixeira Terra, controlador-geral do município. Lido o relatório, presidente da comissão, senhor Valmir Nobre, de Oliveira Nobre. Muito obrigado, senhor Niltinho. Niltinho de Beloca. A audiência pública para a prestação de relatório da gestão fiscal referente ao quadrimestre de 2016, para aqueles que ligaram a internauta agora. Esse é o nosso trabalho que está sendo realizado nessa casa. Quero, nesse momento, agradecer a presença do nosso vereador, que está na assistência. Se quiser vir para cá, fique à vontade, tá, vereador? Vereador Miguel Pereira. E o nosso ex-vereador, Fora Machado, sempre atento, seja bem-vindo a todos e a toda assistência que chegaram depois que nós demos início à audiência. E também resta a presença do nosso vereador, voz de ouro, Josué Pereira. Sendo assim, neste momento, eu cedo a palavra ao senhor Kreber, ou senhor Jefferson? O senhor Kreber, nosso senhor Kreber, secretário de governo e fazenda. Por favor, cedida a palavra para o senhor. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Valmir Nobre, cumprimentando o senhor aí, cumprimentar o vereador Niltinho, vereador Aziel, vereadora Gladys, Adiel, desculpe, perdão, vereadora Gladys, vereador Josué, vereador Miguel Pereira, vereadora Joyce. Estamos aqui, presidente, para poder estar, conforme o senhor mesmo falou, na lei de responsabilidade fiscal prevê esses encontros quadrimestrais entre o poder executivo e o poder legislativo, para poder estar apresentando esses números que são listados nos relatórios, nos anexos da lei de responsabilidade fiscal. Então, esses são os primeiros números que nós passamos. Eu só pediria à controladoria, à pessoa lá do controlador, ao senhor Jefferson, para fazer um comentário sobre o item 2, porque tem aqui uma informação adicional. Não é isso? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Quanto ao item 2, quando a gente acaba explicando para o terceiro quadrimestre, houve um equívoco na hora de lançar os dados aqui, aí é só poder considerar os valores que estão de dotação atualizada, menos os valores de dotações empenhadas. Aí vai dar uma economia aqui de R$ 64.111.490,40. É só ouvir um equívocozinho. Muito obrigado. Está ok? Por questão de ordem. Vereadora, quer falar alguma coisa? Quero. O senhor Kreber, quer falar mais alguma coisa? Os senhores querem falar mais alguma coisa? Então, está cedida a palavra para a vereadora Grades. É só por questão de apresentação. Essa Casa Legislativa, ela tem uma TV Câmara. E vale saber que tem até pessoas de Nova Iorque nos assistindo nesse momento. E como essa maioria da população não conhece os secretários, os subsecretários, quem está em cada pasta, eu gostaria que cada um se apresentasse, dissesse se é morador daqui, se não é, há quanto tempo está na prefeitura, de onde veio, para que a TV Câmara mostrasse para a nossa população quem é quem que está na prefeitura. porque nós queremos que o povo conheça os nossos secretários. Assim como também nós gostaríamos que os secretários conhecessem os vereadores que foram eleitos. Porque nós passamos por um constrangimento na saúde, onde o procurador da prefeitura não sabia nem quem era o presidente dessa Casa Legislativa, nem tampouco o secretário de saúde. Então nós queremos fazer diferente. Que o Sr. Kleber olhasse lá para a TV, dissesse quem é o senhor, de onde o senhor veio e há quanto tempo está na prefeitura. Uma questão de ordem, Sr. Presidente da Comissão. Concedido, ex-vereador. Lohan. Subsecretário da Fazenda. Subsecretário de Fazenda atual. Sr. Presidente, Srs. Internautas, a todos aqui da assistência, muito bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Com todo o respeito à colocação da vereadora, todo o respeito ao colegiado no nosso poder legislativo, entendo eu, Sr. Presidente, que nós, na qualidade de secretário, subsecretário, controlador Jefferson, nosso subcontrolador Nildo, Thalita, nossa secretária de receita, viemos a esse poder legislativo respeitosamente para apresentarmos de acordo com o que rege a lei de responsabilidade fiscal, o relatório fiscal à população e aos nobres edis. Peço a Vossa Excelência, e respeitando, obviamente, a colocação da vereadora, é que possamos agendar posteriormente para, com todos os nove vereadores, porque nós temos alguns vereadores no município que não se fazem presentes por, com certeza, razões importantes, para que, posteriormente, possamos nos apresentar, falar, porque, com todo o respeito, eu quero reiterar isso, de onde veio ou de onde não veio, eu acho que o importante é a capacidade de apresentar os seus compromissos, apresentar o seu comprometimento para aquilo que foi designado a fazer. Então, eu peço humildemente, respeitosamente, não estou aqui para discordar, mas é um posicionamento na qualidade subsecretária de Fazenda para entendimento do senhor. Obrigado. A questão de ordem. senhor subsecretário, ela fez a pergunta, cabe a ele querer responder ou não, mas o senhor está com toda razão, poderemos marcar uma audiência posterior, agora deixa ele ver se ele quer responder ou não. A questão de ordem. Senhor Lohan, o senhor foi nomeado a subsecretário da Secretaria de Fazenda, então o senhor é subsecretário, está certo? Então, acho que quem deveria responder seria seu secretário, mas tudo bem. Eu gostaria de saber, porque ainda não vi no boletim, não sei se saiu, quando que saiu a tua nomeação? A minha nomeação está no último boletim oficial. não tem o número agora para passar. Ainda não chegou nessa casa. Não tem, não tenho, não tenho em mãos, mas me comprometo a remeter ao gabinete da senhora ou da presidência para que possa tomar conhecimento. Se chegou a esta casa, eu quero saber se realmente o senhor Lohan está nomeado. Então, não sei nem por que, o que o senhor está fazendo aqui? Se o senhor não foi entregue aqui, como é que a gente sabe se o senhor está nomeado ou não? Questão de ordem, senhor presidente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos tocar o nosso trabalho, vamos deixar então para que um dia o senhor já nomeado, o senhor venha aqui e aí eu só possa conversar melhor, o senhor pode dar audiência pública, o senhor pode explicar, ou o senhor Crebo também, só para terminar a última questão de ordem, por favor. Seu presidente, Valmir, estou nomeado no último boletim oficial, já está publicado, e após a publicação está validada a nomeação para a subsecretaria de fazenda. Só para fazer esclarecimento ao senhor, e se houver necessidade, eu posso solicitar já de imediato que venha um boletim para entregar o senhor na qualidade da presidência da comissão de orçamento. Eu acredito na senhoria, pode ficar tranquilo que nós vamos tê-lo já já em mão. Gostaria que cada um de nós, qualquer um, vereador ou assistência que fosse fazer alguma pergunta, nada muito pessoal por enquanto, porque nós estamos tratando de gestão fiscal. Então, por favor, vamos fazer pergunta em cima do tema. E vamos marcar com o nosso secretário para que ele possa vir aqui um dia, se ele assim aceitar, o senhor pode vir, se eu quero ir algum dia, para poder responder algumas outras perguntas nessa casa. Eu acho que não é nada demais, a gente pode combinar assim, está bom? Combinado? Posso abrir, então, para... Presidente, sem problema algum, como geralmente é feito no relacionamento do legislativo executivo, não é isso? É só encaminhar para o executivo, não é isso? Isso. E aí será tratado lá no executivo essa solicitação. Está bom. Então, breve, breve, o senhor Lohan, a gente manda, então, aí o senhor vem junto com ele. Está bom? Combinado? Beleza. Então, nesse momento, franqueia a palavra a alguém da assistência, por favor, dentro do tema. Muito obrigado. Tem alguém, Rosana? Tem alguém? Tem alguém que queira ou não? Tem? Tem? Tem alguém que queira? O senhor Marcos, por favor, aqui. Boa tarde, boa tarde, assistências, vereadores, senhor presidente da comissão de orçamento, membros do governo. Nossas perguntas, praticamente em toda audiência, são as mesmas. Infelizmente, são as mesmas. Gostaria que fossem outras, mas eu já gostaria de começar fazendo uma crítica em relação à publicidade desse relatório, que a gente só vai ter acesso a ele aqui para analisar na audiência depois que já deu início aos trabalhos. mas eu acho que essa audiência, esse material deveria ser exibido aqui nesse telão, até para as demais pessoas que não tiveram acesso ao relatório poder acompanhar e fazer as críticas sobre os números. Eu gostaria de começar fazendo a pergunta aos membros do governo, por ser uma questão que muito nos preocupa, e já foi assunto até no início dos trabalhos da Câmara de Vereadores este ano, em relação ao nosso fundo de previdência. A gente tem o costume de se preocupar muito com o hoje e esquecer do amanhã. A gente está muito preocupado em relação ao equilíbrio financeiro e atuarial do fundo de previdência, dos servidores, o Buzo Espreve, e a gente soube ao longo do ano passado que foi acumulada uma dívida de 9 milhões com fundo de previdência. Inclusive foi solicitada uma autorização para parcelamento desses débitos. E a gente notou, após a publicação do extrato, que esse parcelamento até ultrapassou a autorização legislativa, atingindo o mês de novembro. Tinha sido autorizado pela Câmara a parcelar de metade do ano de 2015 até outubro de 2016. E a Prefeitura botou mais um mês, que é o mês de novembro de 2016. Então ultrapassou até a autorização legislativa. E isso nós já levamos, através do nosso representante no Conselho do Buzo Espreve, ao conhecimento do gestor. Eu acho que nem a palavra conhecimento, porque foram eles que parcelaram, eles já sabem disso. Então eu gostaria de devolver a pergunta que na ocasião o vereador Messias e a vereadora Joyce, membros da Comissão de Seguridade na ocasião, fizeram ao secretário de governo, Cléber, em relação ao pagamento das obrigações patronais e dos descontos previdenciários dos servidores. A lei orgânica determina, em seu artigo 122, que esses repasses sejam feitos no máximo até cinco dias após o pagamento dos servidores. Eu gostaria de saber se essa data, e eu, para o senhor presidente, eu gostaria até que fosse respeitado, porque na legislatura anterior, eu pedia que minha fala constasse na íntegra, e quando eu ia verificar a ata junto à Câmara, a minha fala não constava na íntegra. Então eu gostaria de solicitar, desde já, que minha fala, as minhas perguntas e as respostas dos membros do governo constassem na íntegra na ata. Eu quero fazer uma pergunta bem objetiva ao secretário de governo em relação às contribuições previdenciárias. Esse prazo estabelecido pela lei orgânica está sendo respeitado e como está a questão do parcelamento dos débitos previdenciários? Está sendo pago, a gente sabe que a primeira parcela foi em dezembro. A gente quer saber como que está o equilíbrio da prefeitura financeira no sentido de se honrar esse parcelamento e mantendo o equilíbrio financeiro e atuarial do nosso fundo de previdência. Outra questão é relacionada ao nosso reajuste, à nossa revisão geral anual. Hoje utilizamos a tribuna, a tribuna livre, prevista no regimento desta casa, e eu gostaria de saber por que na penúltima, a audiência quadrimestral, eu perguntei ao senhor Klebe como estava o equilíbrio. Na ocasião, até o ex-vereador Lohan, que está aqui presente hoje, nos ajudou nesse questionamento sobre o final de ano. Como estaria o final de ano? Se atrasaria, se o mês de dezembro seria pago? E na ocasião falaram para a gente que estava tudo tranquilo, que seria pago, e mais uma vez, janeiro, o nosso pagamento de dezembro ultrapassou o limite estabelecido pela lei orgânica, e a resposta que nos foi dada não se concretizou. Então, eu quero saber como é que está a questão financeira em relação à concessão do nosso reajuste, que não tivemos em 2016, e já estamos temorosos em relação ao ano de 2017. Minha pergunta. A pergunta do senhor Marco é direcionada para quem, senhor Marcos? O senhor Kreber, por favor. Está com a palavra. Presidente, eu só queria pedir, de repente, se o senhor concordar, pedir ao senhor Marcos, se ele tem mais alguma pergunta, que ele me passou aqui sobre o parcelamento, não é isso? Da previdência, e passou também sobre o reajuste. que, de repente, na resposta, eu já faço uma resposta, já, está entendendo, desses itens todos, até para a gente poder estar vendo com outra pessoa. Pertinente. O senhor Marcos tem mais alguma pergunta a fazer depois? Ele quer responder tudo na entrega. Não, eu gostaria que até, senhor presidente, se o senhor me permite, que a audiência fosse conduzida como o vereador Messias fazia. Conforme ele ia falando, ia surgindo o questionamento da população, da sociedade civil, que é justamente o que propõe a audiência pública e a lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que, se a gente está aqui numa audiência, eu acho que os números, e conforme você vai falando, vai surgindo questionamentos da sociedade. Então, você chega, fala dos números e vai embora, não dá tempo da população nem refletir. Primeiro que, agora que a gente foi, pegou os dados aqui nas mãos. Entendeu? Então, a gente precisa ter um tempo até para analisar os números. Será feito. Se for permitido. Será feito assim do seu jeito. Nós vamos fazer do jeito dele. Então, senhor Krebs. Em nenhum momento, em nenhum momento, deixa o senhor Krebs responder primeiro a pergunta. Em nenhum momento, o que eu estou pedindo é o seguinte, que o senhor Marco está fazendo as perguntas. De repente, ele faça as perguntas, todas e eu vou respondê-las. Não é isso? E, claro, outra pessoa da população querendo fazer perguntas, nós vamos estar respondendo. É que eu digo o seguinte, até para ser, de repente, não é isso? A gente poder ser mais eficaz aí. Ele quer, sim, uma pergunta dele, que ele fez, isso aí, responder. Isso aí, depois o outro, fazer essa outra, aí o outro respondendo. Então, ele ia refletindo e ia perguntando. Dá para nós fazer assim? Podemos? Se eu achar melhor assim, vamos fazer assim. Vamos fazer do jeito que o povo, que é a maioria, pede. Perfeito. Ok. Então, quanto ao questionamento que o senhor Marco está fazendo, dos dados, não estarem dispostos a ter tomado conhecimento agora, o relatório da lei de responsabilidade fiscal, ele é publicado no boletim oficial do município, até a última edição, isso que contempla lá o período lá de último dia útil de janeiro. Então, quer dizer, o que a gente está trazendo aqui é uma síntese do que já está publicado no boletim oficial do município, já há pelo menos umas duas semanas atrás, porque é publicado na edição do dia 30, mais ou menos a última edição do mês, conforme a lei preconiza. Então, o relatório foi publicado, então está à disposição da população desde então, já desde a época. o que nós estamos trazendo aqui é uma síntese dessas informações que já foram publicadas. Quanto à outra, quanto à segunda colocação do senhor Marcos, quanto ao parcelamento do Búzio Espreve, eu tenho que informar ele que sim, está sendo honrado, conforme foi feito o parcelamento, enviado ao Ministério da Previdência, não é isso? retornou do Ministério da Previdência e aí está sendo feito o pagamento conforme acordado a época, conforme contratado. Quanto ao reajuste, presidente, nós estamos vivendo no país quase a cada dia, conforme a entrada de recurso, para a gente poder estar saldando as despesas. Então, o que ocorre? A vontade de poder querer fazer vai com a gente dia a dia, não é isso? A vontade de querer fazer. E aí o momento de poder fazer é que às vezes a gente não consegue, porque quando você vê que a gente faz uma previsão de receita de 213 milhões quase e arrecada 183 milhões, você tem um déficit de mais ou menos uns 29 milhões, não é isso? Do que você pretendia arrecadar. Então, é por isso que eu falo que a gente está vivendo, estão buscando, estão procurando fazer os esforços de poder estar cumprindo com as despesas e uma delas é a questão do reajuste, mas estão procurando preservar o quê? De ter os salários em dia, entendeu? Como o seu Marco falou aqui da outra vez foi falado que estava tranquilo, talvez eu não tenha usado essa expressão, tranquilo, porque como eu estou falando aqui agora, tenho falado nas outras audiências. A gente tem vivido esse momento econômico do país, que não tem sido fácil para ninguém, ainda mais o município, a gente está vendo aí no cenário federal, cenário estadual, como é que estão a situação econômica do país. E o que eu posso ter falado é que a gente está, estamos nos esforçando para poder estar cumprindo, não é isso? com os compromissos nas datas previstas. E, graças a Deus, até hoje, nós estamos com o salário dos servidores sendo pagos, não é isso? Todo mês. Questão de ordem, senhor presidente. Eu até concordo até muito com o que o Marcos falou, porque eu acho que pergunta tem que ser feita uma a uma, até mesmo para a gente tirar algumas dúvidas, porque, pelo que entendi uma pergunta do Marcos, que, na verdade, o repasso que foi feito em prestações, ele passou o limite dos meses, não é, Marcos? Então, senhor Kleber, até qual o prazo, qual o prazo que teria para ser pago isso? Vereador Adiel, como a gente comentou, o prazo de pagamento todo mês a gente tem uma parcela para poder pagar. E a questão que o senhor Marco levantou, de uma divergência entre a autorização legislativa e o que foi contratado, a gente tem que pegar lá, junto ao Buses Prev, para poder verificar, porque o que veio até a prefeitura, para poder estar assinando, foi um documento que tramitou junto ao Ministério da Previdência no Governo Federal, para poder estar fazendo todo o levantamento que eles tiveram que fazer, que a gente não pode assinar sem ter lá uma anuência do Ministério da Previdência Social, Governo Federal, e a partir de então foi assinado e nós estamos cumprindo conforme foi assinado. Essa questão a gente pode pegar, verificar, verificar junto ao Buses Prev para esclarecer e poder estar trazendo aí o esclarecimento. Aí teremos que fazer o quê? Uma segunda audiência pública para poder esclarecermos isso? Esses nossos encontros são quadrimestrais. E o que que acontece? Caso aí o senhor julgue necessário, na próxima audiência a gente já traz essa informação. só uma questão, teve uma pergunta que não foi respondida. Eu perguntei sobre os descontos, porque tem a parte patronal e tem a parte descontada dos servidores. Eu fiz a pergunta, o prazo estipulado no artigo 122 da lei orgânica está sendo respeitado cinco dias após o pagamento dos servidores, os descontos previdenciários efetuados na folha de pagamento dos servidores está sendo repassado no prazo da lei orgânica? A pergunta bem objetiva. Afirmar que eles já estão sendo passados no dia estabelecido pela lei orgânica, eu não posso afirmar para os senhores aqui agora. Por quê? Mas o que eu posso afirmar é que todo compromisso que às vezes não tem sido feito, na data prevista, às vezes eles já têm uma previsão de encargo para poder sair sendo efeito. E aí tem sido feito tanto o montante como essa despesa de encargos quando necessárias. Muito obrigado, Sr. Kreber. Está respondida aí a pergunta, se o senhor quiser mais algumas coisas. Tá bom, então passamos a palavra agora para o Sr. Frávio. Frávio Márcio. Boa tarde à Câmara Legislativa, senhores e senhoras. Boa tarde. A pergunta é pertinente e direcionada ao Kleber. A nível de exercício de resultado quadrimestral, ao ser realizado, a realizar, o saldo negativo nunca zera exatamente conforme se definhado todo o extrato. E porque ele se já foi realizado e foi distribuído pelo edital, somente agora foi distribuído em mãos esses números para nós que somos eleitores e que damos a vocês o cargo e vocês não dão a nós as respostas esclarecidas como o Marcos fez. E, de fato, a lei constitucional rege que o cidadão à Câmara aqui presente peça que possa não somente ser editado em diário oficial municipal como em qualquer jornal de circulação. E buses por região dos lagos é a cidade que mais jornais tem. Seria alimentado pelo governo ou seria eles também estando nessa DRE demonstrativo de resultado do quadrimestre de 2016? Esclareça a resposta, por favor, senhor Kleber. Senhor Kleber, por favor, com a palavra. Presidente, se eu, pelo que eu entendi, estamos falando ainda dos relatórios da lei de responsabilidade fiscal. e o que que acontece? Nós temos aqui uma cópia do boletim oficial número 801, onde foram publicados todos os anexos previstos na lei de responsabilidade fiscal que tem que ser publicado. Então, na edição do boletim oficial número 801, de 27 a 31 de janeiro, com matérias a 27 a 31 de janeiro, foi publicado todos os anexos e não só sintetizado como está aqui, foi publicado todos eles detalhados conforme é previsto na lei de responsabilidade fiscal. Respondido a sua pergunta, senhor Márcio. Depois, o senhor, então, por favor, procura se esclarecer melhor e com o boletim. Passamos a palavra para o senhor Fravio Machado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde. para o senhor Kleber. No segundo quadrimestre, eu estive verificando que um percentual com folha de pagamento chegaria facilmente a 56%. Gostaria de saber o que foi feito para que agora, no terceiro quadrimestre, ele baixasse para 51%. Eu peguei por não foi? 51%. Depois, eu gostaria de saber o seguinte, qual foi a arrecadação própria? Eu não peguei aqui, nós não temos os dados na mão nesse quadrimestre e depois perguntar dentro desse percentual em, se eu não me engano, abril, março, abril de 2015, houve um decreto do prefeito proibindo a questão das horas extras dos funcionários. Eu gostaria de saber do senhor se dentro desse percentual usado para folha de pagamento do pessoal no terceiro quadrimestre, ele engloba também essa questão de horas extras. A pergunta o senhor está fazendo para quem? Não, o senhor Kleber, por favor. Por favor, com a palavra, o senhor Kleber. Boa tarde, o senhor Flávio Baixado, a receita tributária, que é aquela receita arrecadada diretamente, ela consta publicada, conforme eu falei aqui, no boletim número 801, que foi círculo com matéria de 27 a 31 de janeiro, e ela consta publicada no boletim oficial, dessa época já. Em comparação ao quadrimestre, ao próprio terceiro quadrimestre do ano de 2016, e também em comparação ao segundo quadrimestre, perdão, terceiro quadrimestre de 2015, e também o segundo quadrimestre de 2016, nós vimos fazendo ações, não é isso, na esfera municipal, no que nos pode, para poder estar fazendo frente às despesas. então, o que ocorre? Em relação aqui ao terceiro quadrimestre de 2016, nós tivemos um incremento de 3.645.000 em termos de receitas próprias, que nos ajudou a fechar o terceiro quadrimestre. Além disso, os senhores também ficaram tendo conhecimento que o governo federal, por conta da repatriação, desculpe, senhor presidente, pode continuar. Então, falei aqui em relação ao quadrimestre de 2015 e o segundo quadrimestre de 2016, que nós tivemos várias ações para poder estar cumprindo esse quadrimestre, então, nós tivemos aqui, em relação a 2015, 3.645.000 de receita própria, que é do nosso esforço, incremento em relação a 2015. E no último quadrimestre de 2016, já bem no finalzinho do quadrimestre de 2016, nós tivemos lá a receita que o governo federal estipulou, divulgou, estipulou, referente ao recurso da repatriação, onde foram recolhidos imposto de renda, dos recursos de repatriação, e isso entrou para os cofres municipais, já no finalzinho do exercício. Então, foram esses esforços, esses acontecimentos, que nos ajudaram a finalizar o ano com esses dados, com esses números. Se o Flávio tem mais alguma coisa? Não, foi... Gostaria, Sr. Trev, de saber, inclusive, na questão que eu perguntei sobre o percentual, sobre o decreto, que proibisse, realmente houve o pagamento de horas extras, contrariando o decreto do prefeito, por favor. Sr. Flávio, perdão aí, eu não tenho respondido essa pergunta, mas o que ocorre? O decreto é estipulado pelo prefeito e quando os secretários verificam que determinadas ações para a população vão estar dependendo, não é isso, de maior número de trabalho das suas equipes, submetem à autorização também do prefeito essa questão de poder estar fazendo o trabalho extraordinário. Mais alguma pergunta, Sr. Flávio? Eu aceito até o argumento do secretário, mas eu discordo completamente. Se existe um decreto proibindo, logicamente, ele deveria revogá-lo e abri, eu aceito até que inclusive existem áreas que necessitam, área da saúde, outra, mas eu vejo inclusive áreas da educação que a escola esteve fechada e vários professores tiveram extras, ora extras, entendeu? Então, eu aceito a explicação dele, agradeço, mas eu sinceramente discordo, eu acho que quando existe um decreto, ele para ser mudado alguma coisa tem que ser revogado e criado um novo decreto, mas me dou satisfeito. Obrigado, secretário. Muito obrigado, Sr. Flávio Machado, Sr. Crebio. A vereadora quer dar uma palavra aqui, mas eu gostaria de encerrar primeiro com a audiência, com a prateia e com a assistência. Tem mais alguém? Não, né? Então, eu quero registrar a presença do nosso ex-vereador, presidente dessa casa, João de Mello Carrilho, seja bem-vindo, companheiro, a casa é sua, é de todos. E a presença do nosso secretário de Saúde, o doutor Vacni, muito bom ter o senhor aqui conosco. O nome dele é Sr. Flávio Henrique Passo Vacni. A vereadora quer falar alguma coisa? Vereadora, por favor, passa a palavra para a senhora. É sobre a pergunta do Flávio Machado. Para mim, ela não foi respondida. E se houve um decreto, o decreto tem que ser respeitado. se houve necessidade de hora extra, ela deveria ser mais transparente, porque houve denúncias nessa casa de horas extras e pagamentos não pagos à educação. E houve denúncias de horas extras absurdas na Secretaria da Guarda Municipal. Então, se houve um decreto, para não haver hora extra, deveria todas as secretarias respeitarem, porque como que pode um receber e o outro não receber? A senhora faz a pergunta para quem? Cléber? Sr. Cléber, por favor, o decreto é respeitado, o decreto não é respeitado, como que as pessoas têm que ter hora extra, como que um recebe, como que o outro não recebe? Sua explicação, por favor, Sr. Cléber. Vereadora, eu... Só um minutinho, se o senhor achar que isso é para o lado pessoal e que não vai de acordo com a audiência pública, pode ficar tranquilo. Nós também, como por essa casa, ser muito transparente, a gente quer que o povo participe, o senhor também vai ser chamado aqui para outras perguntas e o povo vai poder participar melhor. Então, o senhor se sinta muito bem à vontade nesta casa. Graças a Deus, fomos muito bem recebidos, já estivemos ali na sala do presidente, não é isso? E aí, no momento lá, até que o presidente da comissão estava saindo, o senhor Adiel, não é isso? Cumprimentamos, fomos muito bem recebidos. Quanto à participação da população, a população que está aqui, acho que está participando. Então, pode ter certeza, vereadora, pode ter certeza que a gente foi muito bem recebido e estou à vontade para a gente estar tratando aqui dentro dessa matéria. vereadora, eu não tenho o decreto aqui em mãos, não sei até se tem aqui na casa para a gente poder esclarecer, porque, como bem lembrado aqui, o decreto foi feito pelo prefeito e, caso, eu não estou me recordando aqui agora, já constava a expressão de salvo com autorização do prefeito, não é isso? E, conforme eu falei aqui, que é o que acontece, seria autorizado esse trabalho extraordinário. Muito obrigado, senhor Kleber. Vereadora, mais alguma pergunta? Tá. Vamos... Tem mais algum vereador, além da vereadora Joyce, a fazer algumas perguntas? José, vou fazer alguma? Ediel? Vereador Juntinho? Então, vamos encerrar com a última pergunta da vereadora Joyce, por favor. Boa tarde, senhor presidente, os membros que compõem a comissão de orçamento, finanças de orçamento, aos secretários, subsecretários, vereador Lohan, a gente acaba se acostumando aos títulos, como ex-vereadores que também estão na assistência, Flávio Machado, e todos que nos acompanham também, mas me chama a atenção, Kleber, me chama a atenção aqui nas transferências correntes, porque a gente tem falado muito de planejamento, e é uma palavra que eu... não é só porque ela é bonita, mas eu, sinceramente, eu acredito nela. Eu acredito, eu acho que todas as coisas, elas cooperam para um final, realmente, harmonioso, um final em que a gente consiga ver resultados, se acontecer o planejamento. E aí, eu estou vendo, e a gente vem falando, foi publicado e a gente recebeu também do Tribunal de Contas as contas do executivo, do chefe do executivo de 2015, com aprovação, e já em 2015, um déficit de 24 milhões de reais da casa, justamente nas transferências governamentais, transferências correntes. E aqui eu estou vendo que a receita prevista que era de 165 milhões, 959 mil, 766 reais e 52 centavos, o que, na verdade, o que foi arrecadado foi de 122 milhões, 675 mil, 938 mil, então, quer dizer, 40 milhões, mais ou menos, 29 milhões, vou fazer a conta aqui, só de transferência corrente, quer dizer, muito a mais, maior do que foi em 2015. e seria bom que no relatório, nos próximos relatórios, a gente conseguisse identificar desse percentual montante o que foi a menos em royalties ou o que foi a menos em outras transferências. Só para a gente ter um apanhado histórico, um apanhado baseado não pelas coisas aleatórias que se falam, aquelas coisas do tipo eu acho, eu não tenho certeza, eu gosto de ter certeza naquilo que eu falo, eu não gosto daquelas coisas que eu acho, ah, eu acho que é assim, não, não tem que ser eu acho que é assim, tem que ser o que está no papel e aí também cobrar de vossa senhoria o portal da transparência, porque também é um mecanismo para que todos estejam lá acompanhando, participando, para não ficar nesse achismo, senão a gente acaba vindo para a cama e aí é bom a gente ter informação lá. Então, e que nesses próximos relatórios, quanto a menos percentualmente não foi de rótulos. Eu queria que vossa senhoria falasse um pouquinho do que deixou de chegar ao município, se tem mais ou menos uma base dessa transferência corrente, que foi gritante e que na verdade compromete compromete os nossos serviços básicos, compromete a saúde, compromete a educação, compromete muita coisa, porque a tomografia ou a ressonância de um paciente, ela é paga com transferência, ela é paga com royalties também. Então, quando isso deixa de chegar no município, a gente tem que se preocupar ainda mais e planejar de forma coordenada para que a gente não tenha um próximo relatório, não sei quantos anos isso futuramente para acontecer, mas que a gente não fique hoje como nós estamos no patamar de 80% praticamente do que a gente tem de receita, de transferência. E a gente fala somos um município rico, mas ficamos assim, ficamos assim. Se a transferência não chega, compromete os serviços. E aí, é claro, tem uma gama de outras ações que os vereadores estão fazendo perfeitamente no ofício do seu mandato, na fiscalização, com relação ao pagamento de empresas. Perfeito, perfeito. Agora, nos assombra que o governo federal, por exemplo, está estabelecendo tetos para gasto com despesa e nos assombra. Estava previsto 11 milhões e 424 mil de Fundeb e chegou 10 milhões e 392 mil? Como a gente vai fazer folha de pagamento de professor? Como vai pagar dobra? Como vai pagar extra? Como a gente vai... Então, para essa série de ações, precisa planejar, porque uma folha de pagamento da educação, hoje, mensal, de 3 milhões e 600 mil, que nós temos que pagar, que é o investimento, o embaita, o melhor dos investimentos. E aí eu também tenho que dizer, porque, segundo a Constituição, o percentual com gasto de educação é de 25 e a gente gastou 26. O percentual de gasto da saúde é 15 e a gente gastou e investiu 23. E aí, para se justificar, porque são as duas maiores pastas que nós temos do governo, que as duas juntas são mais da metade do orçamento. 60 milhões numa, 58 milhões na outra, e que tem que realmente, para nós, ser os maiores investimentos. Mas nos preocupa a gente sair desse patamar, e é por isso que eu falo planejado, porque, eu vou concluir, só para perguntar desse montante de transferência, mas a gente recebeu aqui um requerimento, a resposta de um requerimento, eu estou tentando achar, que foi do vereador Messias, e o requerimento dizia, a resposta, de que, nos anos anteriores a essa correção de fórmula de cobrança de IPTU, do que estava na lei e não era aplicada a lei, estava no sistema. Mas, anterior a essa correção, e aí houve todo esse aumento por causa dessa correção, mas, nos anos pedidos desse requerimento, praticamente, 50% dos imóveis de cadastros, isso aí a gente pega dos anos de 2009, 10, 11, 12, 13, mas o aumento vem em 2016. Mas, o que fazer anterior a esses anos para a gente realmente colocar as nossas contas em dia? Então, acho que fica isso, e a minha cobrança para que o portal da transferência seja constantemente alimentado e que para os próximos relatórios a gente tenha os percentuais de cada transferência do que é de royalties, é o percentual de royalties que deixou de entrar. O senhor Krebs vai responder? Ou o senhor vai passar para alguém? vereadora Joyce, esses anexos que foram publicados no dia 30, ele traz esse detalhamento da receita, entendeu? Até das transferências também ele traz. E também ele está no nosso portal da transparência também. Já está no nosso portal da transparência, está desde a época aqui. Mas, se a controladoria que elaborou aqui, sintetizada aqui esse demonstrativo, tivesse detalhamento aí dessa desempenho das receitas de transferência corrente, para a gente poder já fazer a resposta da vereadora Joyce. Boa tarde a todos os vereadores, a todos aqui presentes. Até de uma maneira sucinta, dentro desse grupo de receita, realmente, o impacto maior, aonde já vem acontecendo durante outras audiências, continua sendo o REUIT. só de REUIT a redução dentro desse grupo foi de 50%. De 50%. Eu digo assim, a grosso modo, como o secretário falou, nós temos esse detalhamento publicado. Está mais de um maior peso foram os REUIT e os repassos fundo a fundo, que reduziram em 20%. Teve redução, por exemplo, de fundo a fundo para o fundo da assistência social, como, por exemplo? Educação, saúde. Obrigada. Eu, nesse momento, já quase encerrando, já estamos passando aqui uma hora, já no nosso trabalho, gostaria de ceder mais uma palavra para o meu vice-presidente da comissão, por favor. Ele quer explanar alguma coisa. por favor, vereador Adiel. Obrigado, presidente. Presidente, só para esclarecer aqui alguns pontos, até mesmo do discurso da vereadora Joyce, em relação ao TCU, em relação ao equilíbrio do IPTU, em relação ao planejamento, que é uma palavra muito bonita e muito usada aqui, planejamento. E aí, vereadora Joyce, é onde está o segredo do sucesso. Por isso, que até a importância de outra questão aqui, nós podemos chamar o secretário senhor Kleber, para podermos levar mais a fundo essas perguntas e esses questionamentos, porque, em relação às perdas, digamos assim, do IPTU, onde o TCU fala para ter o equilíbrio, aí, vamos ter que ir mais a fundo nisso, saber que o TCE fala sobre o equilíbrio de receita do IPTU, mas também em outras pastas, ele diz que também o município também tem o dever de, antes de cobrar o IPTU, não deixar estar escuro, as coisas estarem acontecendo, porque esta casa tem, igual a vereadora falou, senhor Kleber, eles têm, a gente está aqui, não é para estar contra ao governo, não é para estar contra os secretários, e nada, esta casa está aqui até para ajudar no que for preciso ajudar para melhorarmos as coisas, não para mim, não para o secretário, mas para o povo, então, só para poder falar isso aí, para que, entendeu, a vereadora seu mostrou aí as dificuldades, mas temos que juntos estar planejando para que ano que vem a receita não diminua, é importante, sabemos que nós vivemos numa cidade onde os royalties eram muito bons, só que está acabando, e nós vivemos numa cidade onde o turismo era um carro-chefe, e hoje está se perdendo isso, então, temos que ter o planejamento de fazermos com que a maior riqueza nossa, não é o royalties, mas é o turismo, é onde vinha as riquezas, onde vinha o patrimônio da nossa cidade, então, que não possa perder isso, então, depois vamos estar aqui, não é que está cobrando, não é que está chamando o senhor aqui para estar querendo expor, não é nada disso, é para juntos podermos estar ajudando a resolver essas situações que a gente está vendo na cidade. Senhores, tem alguma resposta, quer falar alguma coisa, alguém do governo quer falar alguma coisa, não, satisfeito, então, pela ordem, presidente Valmir, pela ordem, senhor, senhor presidente, só para me apresentar, estou à frente da subsecretaria de fazenda há pouco mais de 20 dias, temos aí um planejamento, um plano de ações que a gente pretende implementar no sentido, vereador Adiel, de que todos nós, como o senhor falou e falou muito bem agora, contribua de alguma forma, nesse momento crítico que todos nós assistimos pelas TVs, que é o cenário do Estado, vamos falar do Estado, que é o cenário do Estado e, consequentemente, do nosso município, uma vez que o senhor bem colocou, é um dinheiro que literalmente estão com os dias contados, porque a cada dia que passa a redução dos repasses acontecem. E lá na subsecretaria de fazenda, a gente tem discutido com os servidores, conversado com os servidores, conversado com o nosso secretário, para que a gente convide a população, o empresário, para que a gente tenha um grande acordo em prol do município. Temos conversado com o pessoal de escuras, temos conversado com agências locadoras de passeios, de bugres, etc., e tem sido muito produtivo, tem sido muito positivo a contribuição desses empresários, dessas pessoas, no sentido de avançarmos juntos. Só para enfatizar o que o senhor está dizendo, e a gente vê com muita importância a participação dos vereadores, porque são os fiscalizadores, são quem ouve a demanda no final e traz. E aí eu quero colocar lá o nosso gabinete da subfazenda, do nosso secretário de fazenda e governo, à disposição para recebê-los, para dirimir dúvidas. Então gostaria, senhor presidente, em história de me apresentar e dizer que estamos lá à disposição. Muito obrigado. muito obrigado pelas suas palavras. É isso que eu gostaria de ouvir de cada secretário, que reconhecesse essa casa, os vereadores que estão aqui. Bom, vamos dar seguimento aqui. Audiência pública para apresentação de relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2016. eu estou repetindo isso porque tem internauta que estão nos assistindo agora e talvez não saibam o que está acontecendo. Às vezes vocês podem pensar assim, pô, toda hora, não é só porque isso aqui é informativo aberto, não temos nada a esconder, então estamos, é a transparência que tem que funcionar. Quero aqui deixar, nesse momento, senhora Thalita, secretária especial de receita, que não foi mencionada, se alguém quiser fazer alguma pergunta ela está presente. Senhor Jefferson, controlador geral, se alguém quiser fazer alguma pergunta ele está presente. Senhor Ronildo, subsecretário-geral, ele já falou um pouquinho, né? Rosenildo, subcontrolador geral, certo? Errado? Não. Está certinho? Obrigado. Aqui, então, com a palavra do vereador Adiel. Uma resposta muito boa, que gostei do nosso ex-vereador dessa casa. Ele sabe o que que essa casa faz, o que que precisa, por isso ele disse isso. Lindas suas palavras. Gostaria, senhor Crepe, que o senhor desse a esse vereador aqui a oportunidade de chamar o senhor aqui um dia para que eles conhecessem talvez melhor a sua história e tal. nós vamos marcar, tá bom? Tem mais alguém que queira falar? Queria apresentar, então, aqui, quero deixar registrado, o secretário Geraldinho, que está presente. Está? Está aí? Boa tarde, Geraldinho. Seja bem-vindo aqui a nossa, de todos nós. O senhor Crepe, dali do centro, sem braça, não é o senhor Crepe aqui de governo, não, o senhor Crepe aqui, Jará, seja bem-vindo, senhor Crepe, sempre atento aqui, quero registrar a presença dele, ele está com vários cursos lá, já falou comigo para mim anunciar, então, está anunciando o senhor Crepe. O senhor Crovis, desculpa, perdão, eu pensei que era Creber, desculpa, desculpa, eu me confundi aqui agora. Bom, tem que errar um pouquinho também, nem tudo vai dar certo, primeira vez. Então, foram mencionados os nomes, então, agradeço a presença de todos os vereadores, agradeço a presença dos membros do governo, do poder executivo e da sociedade civil organizada, assim, encerro a audiência pública em nome de Deus. Muito obrigado, uma boa tarde. Até porque, o senhor Vakini já está nos esperando para quatro horas. A audiência pública.